A denúncia foi feita na Delegacia de Direitos Humanos em Teresina. A estudante que prefere não ser identificada foi mantida em cárcere privado pela própria família, porque assumiu a homossexualidade. As meninas têm 18 e 19 anos, estão juntas há quase nove meses, mas mantinham o relacionamento homossexual em segredo. No dia 19 de dezembro do ano passado, o pai de uma delas descobriu o namoro e decidiu prender a adolescente dentro de casa por um período de 28 dias. Durante todo esse tempo, ela teria sido espancada a socos e pontapés pelo próprio pai. Eles me prenderam e me bateram muito com corda. O que o pai dizia para você? Que se eu não seguisse minha vida correta com o lado hétero, ele disse que me matava. Como foi esse período para você? De muita angústia, medo de que pudesse acontecer comigo lá dentro. E assim, agoniada, né? Angustiada com tudo. Você pensou que seu pai pudesse fazer isso com você? Sim, porque ele é muito violento, né? E agora? O que você pretende fazer? Ah, vou seguir minha vida do jeito que é da forma que a gente quer viver, livre e sem nenhum problema que interfere a gente. Eu sei que são meus pais, mas não tem condições de eu estar sofrendo dessa forma, de agressões, de ameaças. Não tem condições quem vai viver dessa forma. As duas meninas teriam se conhecido na escola e iniciado a relação. A companheira da adolescente ajudou a polícia no resgate. A gente estava tendo um contato através de um celular que ela estava tendo escondido dos pais dela. Aí ela me contou tudo o que estava acontecendo e eu falei para a polícia, pedi ajuda. E eu fiquei meio desesperada, porque ao mesmo tempo que eu estava querendo tirar ela de lá, eu estava com medo dos pais dela chegarem, porque como ela já falou, ele é mega agressivo. Este homem, que também não quer se identificar, é pai da outra jovem e conta como a adolescente foi encontrada. Ameaçava ela psicologicamente, com as palavras dizendo para ela que nós, da família da Lana, não apoiamos a eles, a ela, e que a gente tinha deixado eles, que a gente nem ligava para eles, que era para ela tirar isso da cabeça, porque senão eles iam matar a gente, Lana. Ameaçou inclusive a família da sua filha? Ameaçou o senhor e sua filha? Nós, exatamente. As duas mulheres receberam a ajuda do grupo Matizes, que defende os direitos dos homossexuais no Piauí. Nós recebemos uma ligação do delegado Eni, pedindo para que o Matizes comparecesse à delegacia de direitos humanos, porque ele tinha acabado de resgatar uma lésbica que tinha sido mantida em cárcere privado por mais de 20 dias. E nós viemos prestar nossa solidariedade e colocar o grupo à disposição. O pai que manteve a filha em cárcere privado deve ser ouvido pela polícia na próxima semana.